O Marcos está de volta aqui, né? Para falar sobre outro assunto aqui, ó. No Vale do Aço, mais 70 mil doses de imunizantes chegam para a região com a finalidade de serem aplicadas durante a campanha de multivacinação. A informação é da Secretaria Regional de Saúde de Coronel Fabriciano. O Marcos tem informação. Ô, Marcos, vai começar aí a multivacinação. Exato, Nico. A multivacinação é uma campanha, uma estratégia utilizada pelo governo federal com o objetivo de atualizar a cadeneta de vacinação e, claro, aumentar aí a imunidade coletiva, né? Para evitar surtos de doenças que podem resultar em mortes e também sequelas graves. Aqui na região do Vale do Aço, conforme você disse, chegam hoje, dia 30, mais de 70 mil doses de vacinas diversas. São 14 vacinas e a gente cita, né? Algumas delas, covid, hepatite, tríplice viral. Temos aí o rotavírus, né? Então, as pessoas que precisam atualizar o cartão de vacina, a partir do dia 4 de novembro, começa aí a campanha multivacinação, que segue até o dia 29 do mesmo mês. Quem precisa atualizar a caderneta de vacinação, fique atento aí nessa data, 4 de novembro, pegue a caderneta de vacinação e vá até uma UBS, Unidade Básica de Saúde, onde aqui na região do Vale do Aço estarão disponíveis essas doses. São 35 municípios que pertencem à Regional de Saúde, à Superintendência Regional de Saúde, aqui do Vale do Aço, onde essas doses vão estar disponíveis, Nico, a partir do dia 4 de novembro. E a ação, como eu disse, segue até o dia 29 de novembro. Eu volto com você. É isso aí, boa vacinação a todos. Que os pais e responsáveis levem especialmente as crianças, né, Marcos? Esse é o apelo. É, porque as crianças não podem dizer eu quero ser vacinado. Não, é o responsável que fala você tem que ser vacinado. É assim que funciona. Marcos, tem uma que mudou, né, bebê? Não vai ser a gotinha mais não, né? É, eu quero... É, mudou. Agora é de espetar, avisar a criançada que é uma espetadinha só, que nem um mosquitinho. Dá nada, não.